Opa, tem um, tá colocado? Não tem nenhum! Atenção, conduzão! É o seguinte, eu canto e você repete, né? Mr. M Ei, pessoal! Ei, moçada! Daniela não ganho no galo da madrugada Ei, pessoal! Ei, moçada! Eu tava lá todo mundo Só não tem essa galinha Ei, pessoal! Ei, moçada! Daniela não ganho no galo da madrugada Ei, pessoal! Ei, moçinha! Eu tava todo mundo lá Só não tava essa galinha Ei, pessoal! Ei, moçada! Daniela não ganho no galo da madrugada Ei, pessoal! Ei, moçinha! Só tá todo mundo lá Só não tem essa galinha Ei, pessoal! Ei, moçada! E eu aconselho no galo da madrugada Ei, pessoal! Ei, moçinha! Não ganho no galo da madrugada Só não tem essa galinha Ei, moçada! E eu aconselho no galo da madrugada Ei, queroga! Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu sou aquele negão que no ano passado Botou na tua bunda e tirou o teu capaço É a menade das mulheres Alucada pela negra Ali de bombas e tirou o teu capaço Eu sou aquele negão que no ano passado Botou na tua bunda e tirou o teu capaço É a menade das mulheres Ao lado da ladeira, ao lado da ladeira, ao lado da ladeira, e na regra da Recife. Avalida tem um pau mais duro do meu lado da ladeira. Avalida tem um pau mais duro do meu lado da ladeira, ao lado da ladeira, ao lado da ladeira, ao lado da ladeira, ao lado da ladeira, e na regra da Recife. Avalida tem um pau mais duro do meu lado da ladeira, ao 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 lado da Obrigado.